Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz uma armadilha de pegar traíra. Aqui na lagoa tem umas traíras aqui, não é muito, mas sempre tem. E ficou aí, aí nunca colocou não, mas é da natureza que nunca foi colocado, mas no tempo de papai já tinha. E secou ela, mas depois colocou no peixe, mas ainda ficou uma extraíra, pouca, mas ainda ficou. Aí eu vou fazer uma armadilha de pegar traíra. Peguei um caninho desse, de PVC, e peguei também, deixa eu pegar aqui. Peguei uma mangueira dessa, vocês podem estar vendo, tem a faixa de uns 3 metros, ela. Aí coloquei uma boia, aqui ó, e coloquei outra aqui. Para eu colocar dentro da lagoa, lá, ela vinha boiando. E no meio aqui eu botei os carretelzinhos, com canto PVC, botei os pregos, para ele não ir para além para cá. E coloquei o anzol, aqui ó, que você está vendo. Aqui o anzol. Na hora que ela isca, aqui que ela vai botar uma piaba aqui, uma minhoca. Aí vai puxar, quando puxar, ó, que ela vai puxar, ela vai desatar. Aí corre, olha, olha. Até quando ela topa e fica ferrada. Aí botei quatro, quatro anzol. Botei cada, tem uma aqui, outra ali, outra aqui e outra ali. Aí vou, vou botar as iscas ali e vou colocar na água, conforme a tarde eu vou olhar. Aí eu mostro a vocês o resultado da armadilha de pegar a traíra. Fácil de fazer, né? É simples, acho um pedacinho de canto. Que é para rodar aqui. Ó, tem outra aqui que eu coloquei. Tudo aqui. E botei quatro. Quatro nesse, a partir de três metros de canto de mangueira. Ela vem flutuando na água ali. Eu vou botar agora as iscas e vou colocar lá dentro. Já está aqui, tudo iscado. Você pode ver, botei a piaba. Aqui. Botei. Botei. Aqui, botei outro aqui. Botei as patas. Vai até a minha frente. Agora eu vou botar ali na lagoa. E mais tarde eu venho olhar. Ele vai andar. E a boia vai levando. E vai passeando ali na lagoa. Ainda para traíra de iscar. É que fizer as iscas. Aí, mais tarde eu venho olhar. Vou botar. Olha. para a gente ver se pega essa aí. Já olhei. Que não demorou muito não para elas iscar. Todinha elas ferrou. Ainda, olha. Tem essas duas já. Aqui. Está pegada. Ainda está com a piabazinha do lado de fora. aqui, olha. A outra também. Peguei essa outra aqui. Dei outra aqui maior. Peguei. Está enganciada aqui. Essa outra. Aqui, olha. Aqui, olha. Eu matei. Estava querendo mover-me. Dei uma matada. E foi rápido. Eu pensei que ia demorar muito. Para pegar. Aí, quando eu botei. Demorei um pouquinho. Vim olhar. Eu vi elas andando. as traíras. As traíras. Aí, aqui. Eu vou tirar aqui. Já está aqui. Olha. As pinhelas. Tudo ainda. Com as traíras. Seguradas. Aqui. As traíras. Nos anjos. Os tudinhos. Aí, deixa eu levantar as três. Olha. Três traíras. Já peguei. Eu tinha botado. O pato piaba. Ninho. Quatro anjos. Aí, já tem esses três. Eu vou armar de novo. Um pedaço. Olha de novo. Deixa para. Olha mais tarde, né? Valeu aí. Essa camada. Eu coloco aí. Como é fácil pegar. Com essa. Armadilha de pegar traíra.